Pior que outro dia o Arthur, ele é tão idiota Vai dizer que a mulher não seria mais feliz Que ele pegou E me mandou uma piada Machista no Instagram Qual? Não lembro, no Instagram não No WhatsApp E eu demorei muito, eu não lembro, mas era machista Era coisa de cozinha, né E eu demorei muito pra ver E aí eu voltei e falei, cara, o que era irônico É que eu não consegui ver antes porque eu tava cozinhando Ah, era alguma coisa de cozinha? Aí você mandou alguma coisa de vai cozinhar E eu realmente tava cozinhando Eu acho que a gente cagou Na verdade não Na verdade em qualquer lugar Em qualquer lugar que a mulher estiver Ela estará doida Mas você acha que eu sou doida? Não, não Só porque eu acho que eu entrei na sala errada Só porque tu fica aflita porque tu acha que tu dorme na sala errada Só porque tu vê que tá chovendo e fica doida Na biografia do Einstein Fica muito claro que mulheres são doidas E não importa o que Por quê? O que tá escrito? Oi? Mas o que tá escrito? Tá escrito mulheres são doidas Não, impossível Einstein falou isso aí Ah, tá Não Porque naquela época Tu sabia que Cara Sabia que ele Ela vem Calma, deixa eu falar Eu tô com medo Ele queria divorciar da mulher, né? E a mulher não queria Tá Porque ela é doida Ela não queria porque ela é doida? É Ué, se outra pessoa não quer mais falar contigo Tu tem que falar, tá bem Mas você nem sabe o que o Einstein fazia também O que o Einstein fazia? Ele ia fazer um linguado Ele ficava meditando sobre a velocidade da luz É Aí ele queria divorciar E a mulher não queria divorciar Aí ele falou assim, ó Um dia eu vou ganhar o prêmio Nobel E eu te dou metade do dinheiro Aí ela aceitou Oxi E ele só foi ganhar esse prêmio Nobel 17 anos depois Ou seja Ele só ganhou o prêmio Nobel Porque ele queria se livrar de uma mulher Nossa É verdade? Nossa Faz a palminha aí Caralho, mas é verdade Uma das forças motivadoras do cara É descobrir a teoria da relatividade Mas ele já tava sem ela Não, porque Era Ele tava casado ainda No papel Tinha que lidar Uma das forças motivadoras do Einstein Pra ele descobrir a teoria da relatividade Ganhar o prêmio Nobel Foi esse divórcio Tá bom, então Não conto mais Não Eu tô Eu tô literalmente pensando no que você falou Mas é verdade Eu não tô inventando Eu acho que você tá inventando Caralho Ele pediu divórcio A mulher falou que não queria Ele falou Eu vou ganhar o prêmio Nobel um dia E eu te dou metade do dinheiro Mas o que tinha a ver? Por quê? Por que que ela concordou com isso? Porque ela ganha dinheiro Ela queria a grana do Einstein? Ele era um pobre fudido Ele era Ele trabalhava num Registro de patentes E ele era professor Professor também De física particular Mas ele era meio merda Ninguém Ele não era Ele não era rico Não, ele era um merda Ele era desempregado Ele ficou anos desempregado Ninguém queria dar emprego pra ele Puta bocejo Você é o pior pior do mundo Em contar uma história Aí ele conseguiu esse emprego Com um amigo dele Num registro de patentes De Berna Na Suíça E ele No outro turno Ele dava aula particular De física Mas ele era um bosta Ninguém gostava dele Então ele não conseguia Muito emprego Dinheiro e tal Então ele não tinha dinheiro E aí quando ele pediu divórcio A mulher não queria divorciar Mas não porque ele era O Einstein já E ela queria ficar com o Einstein Ele não era o Einstein Ele era o Alberto ainda Ele era um cara qualquer E aí ele Quando era um cara qualquer Ele falou pra ela Um dia eu vou ganhar o Primo Nobel E eu te dou metade do dinheiro Se tu aceitar Divorciar comigo E aí ela aceitou Porque ela ia ganhar dinheiro E aí 17 anos depois Cara, mas 17 anos depois 17 anos depois Disso que ele ganhou o Primo Nobel E ele deu? Não sei ainda Não cheguei nessa parte Cara, eu não tô vendo muito sentido nisso Puta merda Por quê? Porque amor Se ela queria ficar com ele Por que que essa promessa fez ela aceitar? Ficar sem ele? Porque era dinheiro, né? Então ela era interesseira? Mas se ela fosse interesseira Ela não seria com o Einstein Que era um pobre fudido Por isso que eu não tô vendo muito sentido Não, mas é que é melhor ter um marido Do que não ter marido Naquela época, né? Naquela época Mas Ela queria uma graninha Puta, mas 17 anos É, mas Não, mas tu vê que a A promessa era tão Doida Que ele não era ninguém ainda Sim Quando ele disse isso pra ela Isso motivou Não tava nem perto de ele ganhar o Primo Nobel Ah, então na verdade Ela acreditou no potencial dele É E Ela fez uma coisa boa Porque A loucura dela incentivou ele A se empenhar muito na vida dele Ou seja A mulher, ela sempre é um bom incentivo pro homem Seja quando Ela é um incentivo Seja para Comer Que vocês se esforçam muito E pra separar Vocês também se esforçam muito Exatamente Ou seja, mulher é o centro do mundo É Palmas pra nós Tudo gira em torno da mulher Sim E digo mais E digo mais Pode dizer Ele deve ter pensado assim Eu vou ganhar Pra me separar Eu também vou ganhar Pra comer gente Exatamente Será que ele comeu gente Porque ele descobriu a teoria da relatividade Einstein Einstein Não Óbvio É que na biografia dele Diz que ele Quando ele era jovem Ele já era comedor Mesmo sendo fudido Porque ele era bonito e alto Tá escrito que ele era comedor Aham Ah, não nessas palavras, né Como que tava escrito? Que ele faz sucesso com as mulheres Que ele era verboso Eu acho que Einstein Devia passar o rodo Por que esse negócio de gêniozinho aí Essa galera passa o rodo Mas o que tu não tá entendendo Ele virou gênio Depois Não, mas Ele devia ter vibe de gênio Todo mundo odiava ele Igual você Ele era excluidíssimo Você Não, igual você Do ódio não Mas Igual você É introvertido Não Ah, assim devia ser também, não é? Sim Então E você não comia uma galera? Não Ah, tá bem Parece muito bem Não, mas lá disse que ele Ele faz sucesso com as mulheres Porque ele tinha um cabelo E tinha traços bonitos Ele era mais alto também Então ele já comia uma turma Eu tô perguntando assim Será que depois que ele ganhou O prêmio Nobel Ele comeu mais gente ainda? Porque o prêmio Nobel Acho que sim O prêmio Nobel não parece ser Um afrodisíaco pra mulher Ah, ele ganhou o prêmio Nobel Parece uma coisa meio de nerd Assim, nossa Mas tem mina que gosta de nerd Ele devia comer as Ah, mas o cara que ganhou o prêmio Nobel Ele é nerd É o A máxima potência Imagina tu chega lá E o cara fala Eu descobri que as partículas As moléculas Elas fazem Fotossíntese Quando elas caminham Na velocidade da luz Eu descobri que se você Colocar um espelho Refletindo a velocidade da luz A máxima potência Andando de trem Você observa que o raio Bateu lá E não aqui Chato É, chato Mas também Você tá falando comigo Que sou um ser humano médio E se existe uma gênia? Porra, mas aí é uma gênia Ele vai comer uma gênia Ele vai comer uma gênia Não vai comer a galera É Acho que eu tô falando É, ele deve ter comido uma gênia ou outra Não, eu tô perguntando se depois que ele ganhou o prêmio Nobel Ele comeu mais gente Ou ele comeu o mesmo pessoal Eu acho que ele comeu Eu acho que ele comeu menos gente Mais gente mais selecionada É o que eu tô querendo dizer Ah, tá Tipo, mulheres mais inteligentes Porém não tantas quanto antes Entendeu? Entendi Porque ele teve uma filha Teve? Teve uma filha que Com essa mulher aí, doida? É Com a Malik Só que ela Eles Eles cagaram a filha Como assim? Eles deram a filha pra uma amiga Da mulher dele E Apagaram todos os registros Dessa filha Tanto que o biógrafo Que escreve esse livro Ele fala que Só ficaram sabendo dessa filha Recentemente Quando descobriram Umas cartas lá E que só tem uma menção a ela Em várias cartas Porque Eles conseguiram Eles As famílias Queimaram as cartas Sobre essa filha Então tem uma polêmica Do que aconteceu com essa filha do Einstein Mas É Não é falado por que Que eles deram? Não Nem Nem sabiam que ele tinha essa filha Que estranho Descobriram recentemente Porque Descobriram um monte de cartas Da Do Einstein Da família Da mulher dele E tal E tem lá algumas menções A essa filha Só que A maioria dos registros Estão Foram apagados Então não sabem A história Sobre essa filha dele Será que eles Não eram muito pobres E não tinham condição? Não Ele tinha trabalho e tal Que estranho Então Aí tem uma Tem um mistério O que aconteceu Com essa filha Ninguém sabe nem Como que ela morreu E ninguém sabe Como ela é Quem ela é também Não, sabe o nome só Ninguém sabe Como que ela morreu Com quem ela viveu Onde que ela viveu Será que ela também Era gênia? Não sei Eu sei que ele também Teve um filho depois E eu não sei Se esse filho Teve filho Porque deve ter Um descendente De Einstein vivo Nesse exato momento Que deve ser um bosta Deve ser foda Ser parente De um cara desse Tu deve ficar meio Se comparando Ah, mas Na época, né Agora Não, imagina Hoje tu é o Bis-neto Ah, sim Do Einstein Tu vai ficar Puta, meu Meu tataravô Sei lá, bisavô Era o Einstein Sabe que o Einstein Pelo que eu tô lendo Ele, a maior parte Da vida dele Ele foi um bosta A galera fala mesmo Que ele Não era Foda antes Ninguém gostava dele Todas as ideias dele Eram rejeitadas Ele brigava Com os professores Tudo Mas porque ele se achava Mais inteligente? Não, porque ele não Ele não Concordava com O jeito de ensinar Hum Já briguei com muito professor Também É, praticamente Einstein Não, de fato Uma vez eu Uma vez eu corrigi Um professor Ele ficou bem bravo Ele escreveu um negócio Saiu uma palavra errada Na Glow Uma vez uma professora Falou Menas Nossa Cara, eu lembro desse dia Até hoje Você corrigiu? Não, mas A gente tava na aula E a professora Tava lá Menas Eu olhei pro amigo meu E ele falou assim Menas E a gente começou a rir Ele só repetiu Com uma cara de dor Isso é muito bom Quando tem uma palavrinha E a gente só fala a palavra Aí ele olhou pra mim E falou Menas E a gente explodiu de rir De ter que botar a cabeça Dentro da mochila Pra ficar rindo E a gente foi expulso Da aula nesse dia Porque foi Aí eu e esse cara Começamos a rir Aí um outro cara Começou a rir também E outro cara Começou a rir também E aí todo mundo foi expulso E a gente saiu da sala E explodiu na gargalhada Repetindo Menas Mas será que ela soube Que era por causa disso? Não sei Então Menas é foda Eu nunca vou esquecer Da cara do cara O nome dele é Tomás Menas Ele olhou pra mim Ele tinha o cabelinho assim Que sério foi isso? Foi no terceiro ano Terceiro colegial É, antes do vestibular? É, terceiro colegial É É que hoje já mudou É, na nossa época O cara assim Hoje tem nona série, né? É, nada a ver E depois tem o primeiro ano Segundo ano Terceiro ano Ele olhou assim O cabelinho Deu aquela mexidinha Ele me olhou O cabelo dele Mexeu E ele fez uma cara de dor E falou Menas Caralho Isso foi Não, quando o professor errava Era um Era uma coisa, né? Triste Tinha um professor de matemática Que ele ia sem cueca Pra aula E com calça de moletom Nossa, mas eu É tarado, né? Não O cara era meio Lele só É, nada a ver O que é isso?